Esse jogo aqui é de deixar tudo verdinho. Meu mouse é uma folha. Qual o nome? Terra, espaço, nil. Olha lá, acabou o planeta Terra. Pouco alto, graças a Deus. Aí, ó, a esperança. Era uma vez... O objetivo desse livro é servir de guia para o complexo processo de... Foda-se. Ah, tem que escolher. Selecione sua abordagem. Não recomendo. Quero reconstruir o ecossistema com máquinas sofisticadas. Isso aqui parece nervos de dificuldade, né? Ah, vamos nessa. É... Tem que botar um bagulho de água, né? Fornece eletricidade. Remove toxinas. Bombeia água para leitos. Ah, eu quero criar água. Ah, tem que ter eletricidade. Ih, tem que ter... Só dá para botar eletricidade na pedra. Isso aqui é para quê? Remover toxinas. Eu quero remover as toxinas. Daqui está bom, né? Eu não sei se precisa de spa. Ah... Ah... Ah, já toma aqui já, ó. Toma. No! Ih, não encheu tudo aqui não, hein? Pô, faltou uma força de vontade aqui no canto aqui, hein? Faltou uma força de vontade aqui, hein? Mas tá bom. Tá bom. Vamos desinfectar aqui. Vou botar aqui em cima aqui. Toma. Quanto de energia isso aqui me gira? Infinito, né? Se tá... É. Vamos considerar que é infinito, então. Ih, faz o L. Ah, pedra para botar eletricidade. Toma eletricidade aqui que eu vou linkar lá com aqui. Vou fazer o Charlie Brown aqui. Eles não entendem, Gal. Ah, tem aqui, ó. Dois de tanto apareceu ali. Vou botar aqui. Pô, não apareceu mais. Toma. Restaurado. Olha lá, ó. Três de seis, ó. Quatro de seis. Olha lá. Tá ali, tá ali. Vamos restaurar aqui também. Toma. Aí, ó. Toma. Porra. Não, vou precisar liberar o solo aqui, ó. Na real. Toma. Olha. Claudio Vilares. Olha o resub. Agora, eu preciso botar isso aqui aqui. Eu vou criar um rio e envenenar. Envenenar a terra ao redor. Vou envenenar. Vou envenenar. Por quê? Porque eu preciso de pedra. Para ter pedra, eu preciso de rio. Para ter rio, eu preciso de pedra. Entendeu? Talvez dê para fazer sem, hein? Boto aqui no cantinho, ó. Vamos para cá. Boto uma aqui para cá, sim. Ih, estou gastando meus recursos. Vou botar só quatro, então. Esse aqui vai ficar bitelo. Tem gold. Tem gold. Tem gold. Ih, tem gold. Isso aí é... Não vou ver nada. Esse aqui vai ficar bitelo. Nu. Toma. Aí, boto outro aqui, ó. Toma. Aí, mais vinte, ó. Toma. Toma. Que aí eu consigo botar energia. Esse aqui não rega lá, não? Agora? Pô, não gostei. Toma. Ih, faltou. Ih, desfaz, desfaz. Faltou o cantinho. Ah, já peguei o esquema aqui, hein? Ih. Tô... Ih. Calma, calma, calma. Calma. Para de piscar. Coisa chata. Toma aí, irrigador. Aí, irrigou, irrigou. Já tá bom, já. Não tá, não? Ó, mais cento e caralhadas. Aí, ó. Quantos por cento? Setenta e um? Ué, achei que ia aumentar. Aqui já perdi, né? Porque eu deixei um monte de buraquinho. Tá priorizando a beleza. É. Boa noite. Ó, tá cheio de inseto já. M, K, Oliveira. Valeu pelo resub. Deixa eu ver aqui. Pô, não tem uma pedrinha aqui também. Jogo miserável. Maldito. Ele é... Ele é muito rápido. Quanto custou essa brincadeira aí? Dorin, valeu pelos bits. Eu não sei. Eu comprei na promoção. Deixa eu ver. É que... Ó, restaurou a árvore. Legal, legal, legal. Ó, sim. Fica filé, hein? Cento e um. Zerei, porra. Vai tomar no cu. Toma. Bioma, zero. Animais, zero. Clima, zero. Ah, vai tomar no cu também. Zerei, porra. Manda o próximo aí. Ixi, rapaz. Por que é que eu não consigo botar aqui? Tem que ter água perto, hein? Toma. Toma. Tem que ter água. Vira pântano. Oh, legal. Uh, árvore, árvore. Colmeia. Toma. Isso aqui é o quê? Inicia uma queimada controlada perda de fimbos. O fogo queimar a parte da vegetação vai estudar cinzas nutritivas. Eu quero fazer isso. Chega. Chega. Para. Para. Gente. Não era uma queima controlada? Que controle é esse? Não, o jogo falou que era controlado. Eu acreditei, né? Cadê minhas cinzas nutritivas? Pô, que morreu até no bingolinho, ó. Cadê as cinzas nutritivas, pô? Não peguei nada? Tem um coletor? Tem. Ah. Ah. Caralho, toma. Falha dele, pô. Fala dele. Toma. Caralho. O cara joga muito, galera. Ih, menos 75. Não. Trolei. Aqui vou reflorestar. Vou reflorestar que é para... Vou priorizar a boniteza. Priorizar a boniteza aqui. Deixar irrigadinho, irrigadinho. 79% de floresta. Tem que fazer o fimbus agora, né? Cadê? Toma. Fimbus. Eu perco floresta fazendo o fimbus? Não, né? Nossa, esse aqui vai ser para caralho. Toma. Aqui, aqui, ó. Tem uma árvore aqui para a gente fazer. Toma. Mais 125. Stark, caso uma, valeu pelo resíduo. Sub, pornece água verde. Usa água e o oceano ao redor para estimular a formação de nuvens e aumentar a humildade do ambiente. Eu quero aumentar a humildade do ambiente. Mais 12. Mais 12. Mais 12 é bom. Mais 4, hein? Mais 12. Mais 12. Vou botar aqui mais 12. Toma. Esse aqui é o de... Reduz o custo de algumas construções. Eu quero destruir o custo de algumas construções. Floração. Toma. Acabei com tudo aqui, ó. Umidade de condições ideal. Estou no ideal, então, né? Nem muito, nem pouco, ó. Nem frio, nem calor. Zero graus para mim já está ótimo, já. Vou fazer uma pedrinha maluca aqui, ó. Para poder botar... Energia. Energia que contamina. E aí eu vou botar um arborizador aqui. Para poder rilar a terra. E aqui já toma, né? Aqui é toma gap. Toma. Toma. Aqui já toma, já. Tudo verdinho. E aí já vou lá e já meto o upgrade. Ué, né? Se não... Ih, já ficou de verde, já. Ah, esse tem que ser perto da água para virar pântano. Aqui foi para vir a florestinha. Na real, eu vou botar do lado de cá. Do lado de cá que vai ficar bom. Do lado de cá. Faz do outro lado aí, tá vendo? Gênios, eles pensam juntos, ó. Que aí eu já... Coisa ali, coisa aqui. Um little hay e um little viva. Toma. Toma. Tomou, ó. Mais água, porcentagem. Ideal mais 15. Toma. Humildade. Afeta crescimento verde, afeta crescimento de brejo, de firmus e de floresta. Não vou iniciar mais queima controlada, não. Fiquei traumatizado. Negócio de queima controlada. Tomar no cu. Cadê? O que eu ia fazer mesmo? Pô, vou fazer um pantano aqui. Toma. Olha. Ficou legal. Brejo. Dá para lançar outro aqui já, não dá não? Combado? Combadinho? Bem combadinho? Aqui, toma. Mais 50. Toma. Caralho. Olha. Fiz até uma cachoeira. Agora vem aqui, ó. Pô. Abelhas. Pelo amor de Deus. Agora eu acho que eu vou meter... Se eu meter uma queima controlada... Diz ele que é essa área aqui, né? Tentar não pegar do outro lado. Mas só tentar. Ah, tem que transformar em floresta primeiro. Desfazer, desfazer. Mas eu tô com medo de botar fogo na floresta. Queima ali no canto. Uh, verdade. Cara, a gameplay quando ela é feita, né? Quando o cara é bom, o cara é bom, ó. Começa ali, ó. E já espalha, né? Toma. Queima controlada. Vai queimar, vai parar aqui, ó. Queima controlada. Vocês não entenderiam. É muito complexo. Ih, tá longe do ideal. A porcentagem de humildade tá muito grande. Pô, vou no mais 45 aqui. Ideal, ideal. Aí, ó. Floresta já tá 100%. Agora eu tenho que fazer brejo e fimbos. Será que dá pra fazer um brejo aqui? Se eu botar um... Um bem coisadinho aqui, bem... Bom, vou botar aqui e acreditar que vai funcionar. Uh, deu, deu, deu. Ideal mais 15. Toma. 70% ainda. Eu tenho que restaurar essa árvore aqui. Tem que restaurar essa... Aqui já tá meio restaurado, né? Restaurar aqui. Dou uma restauradinha pra cá. Como que não quer nada também. Aí meto um... Um negócio aqui bem retão, assim. Ignorante. Dá pra restaurar dois, não dá? Ah, menos um. Menos um tá bom. Já deixo tudo restauradinho. Aí vem aqui com a planta. Ih, mas aqui é pouquinho. Toma aí, ó. 100% de fimbos. Beleza. Ó, os brejos ele diminui, mano. Que legal. Vou fazer um rio todo podre aqui. Mas aí eu vou perder meu brejo, né? Toma. Ah, porra. Aí não faz o rio, só faz o buraco também. Vamos botar aqui o rio aqui. Olha lá, já restaura sozinho. E aqui já lança, ó. Toma. Porra, faltou 12%. Nossa senhora! Será que aqui completa? 12%inho, pô. Será que não completa não? Só uma completadinha? Ah, completa, pô. Aí zeramos. Toma. Permite a construção do dirigível com materiais reciclados. Recicla todas as construções e armazena parte do custo. Olha! E mantém a restauração. Toma. Cadê? Eu tenho que fazer meu drone. Tem que ser perto da água? Caramba, tem que ser. Não dá pra virar. Vou fazer aqui nesse canto aqui. É o fumacê, é o fumacê. Tá passando fumacê. Caramba, ele é mó pequenininho, mano. É o negócio. Cadê? Pega lá os coletados. O que é isso aqui? Doca de carregamento. Ah, eu tenho que ter isso? É antes? Entendi, não. Ah, é que ele... Ah, não entendi, não. Vou fazer de novo aqui pra ver. Ó, ele vai quebrar os bagulhos. Já vem, já quebra e já coleta, né? Mas e esse aqui, então? Esse aqui é pra quê? Ele coletou e tá aqui dentro, né? Ó, armazena pra... Armazenou. Armazenou. Mas como é que eu vou pegar isso aí agora? Nossa, aqui vão me estrondar demais. Cadê os duplicantes? Vão chegar agora, ó. Vou botar aqui, ó. Observatório. Pra incentivar os animais. Ó, os passarinhos! Toma! Vou reciclar tudo, reciclar tudo. Uh, aqui é pega legal. Ó o barquinho. O barquinho chega lá? Coitado. Tá indo, ó. Chegou, ó. Ó o fumaceio, fumaceio. Varredura? Quero fazer uma varredura. Não descobriu. Ir para. Ah, poxa. Varredura, varredura. Varredura. Uuuuuh. Vou fazer mais uma varredura. Vou fazer uma varredura aqui. Oi, pato. Meu caro pardo do... Varredura, varredura. Não descobriu. Aí é foda. Varredura de urso. Não descobriu. É o... É o... Tem que estar os dois juntos aqui, ó. Achei. Tem que procurar aqui, ó. A dica é os dois juntos, ó. Aqui tem que ter isso, isso e mais alguma coisa. Esse aqui é um só. Esse aqui é um só. Deve ser no lago. Ah lá, é na água. É na água. Já deu a dica, já. É só procurar. Os patinhos, patinho. Aqui. Aqui tem uns passarinhos, né? Aqui não? Deixa eu ver. Água e floresta. Água e floresta. Uhul. Toma o castor. Agora é só reciclar as reciclagem. Toma. Reciclar os recicladores? Não recicla. Ih, pior que recicla, hein? Ele coleta, na real. Não. Ah, não. Subiu 1%. Eu vou ter que abrir um rio aqui. Pra coletar essa jossa. Nossa, achei que eu ia desbloquear alguma coisa pra coletar aqui, mas... Vou ter que fazer. Vou ter que lançar um rio aqui. A água não entra, não. Pelo menos eu consigo catar tudo de uma vez, né? Beleza, beleza. Beleza. O barquinho passa? Isso aqui passa por baixo, né? Já passa tomando banho, ó. Já tem até animais, ó. Beleza, Fer. Beleza, professor. Samba em Ipanema, meu amor. Ah! Nossa senhora. Eu acho que a água tinha que entrar aqui. Com todo respeito. Tá? Mas, já que não entra, né? Vou fazer o quê? O bom que já tira tudo de vez, ó. Matou o servo? Ah, nem tinha antes. Tá bom demais. Ele não pode nem reclamar, coitado. Ah, eu posso. Tava vermelho. Nossa, estraguei tudo que eu tinha. Já vamos meter aqui, ó. Já pega tudo de uma vez, né? Mais 380. O Pato também não sabe como funciona. Tô descobrindo, ué. Tô descobrindo. 98, ó. Falta só esse aqui. Ah, eu quero juntar. Não dá pra juntar. Vamos botar aqui a aguinha. E já chega, já esmerilhante. Toma. Mais 185. O que se trata esse jogo? De reflorestar as coisas. 100%. Toma. Caralho. Toma. Ficou filé, hein? O que que é isso? Ih, foi embora. Restaurei. Restaurei. Pô, zerei. Zerei. Tchau. Até a próxima. Terra infértil recuperada. Toma. Ficou bom, hein? Dá pra printar e apreciar, apreciar. Apreciar. Uau. Tchau. 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 Tchau, tchau.